11 de fevereiro de 2024, Marília, São Paulo. Era um domingo de carnaval. Lorenzo Nunes, com apenas 5 anos, estava na porta de casa numa região tranquila do interior paulista. Aquele começo de noite não traria apenas muita chuva, traria também o fim da vida do garoto. A autora de tudo, uma adolescente com um passado cheio de violência, tiraria de Paulo, pai de Lorenzo, o sorriso do filho de seu dia a dia. Pai, de noite você cai da minha estrela porque amanhã eu vou treinar no campo da vida, você cai à noite, porque é hoje, tá? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. Diretamente de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Estúdio, né? Então, só pra você saber, a gente tá gravando. Eu sempre faço no estúdio, mas como esta semana a gente tá em recesso, então eu tô fazendo aqui eu mesmo, então eu tô operacionalizando tudo aqui. Paulo, eu queria te agradecer por você se disponibilizar a falar comigo no momento de uma dor que eu não consigo imaginar qual é. Ainda mais que eu tenho certeza que você não fazia ideia que um dia você ia sentir também. Então eu queria primeiro te agradecer por essa oportunidade que você tá dando de poder contar a história da curta vida do seu filho. Mas aconteceu tudo agora, né? Dia agora, no domingo de carnaval, é isso? Sim, domingo, dia 11. Vocês acharam o corpo do Lourenço no dia 12? É isso, é na madrugada já, né? Obrigada. Mas antes da gente chegar nesse domingo de carnaval, eu queria visitar com você carnavais anteriores. Nesses cinco últimos carnavais, seu filho estava com você. Como que era o seu filho? O que você imaginava? Como era o Lourenço? Ou como é o Lourenço? Cara, o Lourenço é uma criança muito doce, uma criança saudável, amada por todos, né? Eu me separei da mãe do Lourenço, já tá indo pra três anos que a gente tá divorciado. Só que a gente continuou tendo essa ligação, logicamente, né? Por conta do nosso filho, né? São dois moleques que a gente tem, né? O Lourenço e o Davi. E a cada 15 dias ia pra minha casa, nas férias ia ficar comigo, né? E a última semana passada ele estava comigo, né? E foi embora. Inclusive... Amanhã seria o dia de ele vir passar comigo. E... E é isso. A gente não tinha costume de ir pular carnaval, a gente não tinha costume de nada disso, sabe? A gente... De um tempo pra cá a gente entrou pra igreja, a gente... É evangélico, né? Não estamos seguindo, assim, no momento, né? Porém, a gente não tinha esse costume de comemorar o carnaval, entendeu? Vocês todos são de Marília. Você mora em Marília, é isso? Sim, sim. A gente é de Marília. É porque Lácio, antigamente, é muito difícil. Hoje, em dia, é um bairro de Marília, né? E como é que você ficou sabendo, como é que você ficou sabendo primeiro que o Lourenço tinha assumido? Como que tudo, como que essa capomba entrou na sua vida? E na vida de todos vocês, né? Da mãe do Lourenço. Olha, foi assim, cara, eu estava na casa da minha namorada, né? Da Anny. E por volta das 8h40 da noite, a mãe do Lourenço me mandou uma mensagem desesperada. Falou, o Lourenço sumiu. Desse jeito. Aí começou a ligar pra mim desesperado. Na hora, eu já liguei pra ela. Eu falei, como assim? O que aconteceu? Ela falou, eu não sei. Eu deixei ele aqui na frente. Ele estava sentado junto aqui na frente. Eu entrei. E quando eu voltei, o Lourenço já não estava mais. E ela estava desesperada. Entendeu? Eu estava desesperada procurando ele. Queria saber dele. Na hora, a gente foi direto pra Lácio. Estava chovendo, né? Na hora. Como se chover muito. E aí, eu fui lá. Vi que muita gente estava desesperada já procurando ele. E aí, começamos a busca, né? Nisso, ela pegou. Na hora que eu cheguei, ela foi pra delegacia. Falei boletim de ocorrência. Porque já tinha ligado pra polícia. Já fazia uma hora. Só que ninguém tinha aparecido ainda. Aí, eu comecei as buscas. Comecei a comer do mato. Comecei a procurar no campo de futebol. Na onde falou que ele tinha ido. Tudo. Tudo. E foi isso, cara. Ele sumiu. Ele sumiu por volta das seis, meia, sete horas. Da noite, né? Da noite, já. Isso, é. Só que eu recebi a notícia da mãe dele por volta das vinte pras nove. Ela achou. Ela me disse que pensou que ele poderia estar na casa de um amigo. Ela não queria me preocupar. Ela não queria me assustar. Então, foi por isso que ela não pensou em me avisar antes. Quando ela viu que o negócio estava ficando mais sério. Que, realmente, ele tinha sumido. Aí, foi onde bateu o desespero, realmente, nela. E ela decidiu entrar em contato comigo. Para poder ir atrás. Porque, no primeiro momento, ela achava que não. Ele pode estar ali. Ele pode estar ali. Ela não estava imaginando. É isso, é. Enfim, que... Não, jamais. Jamais. Ninguém. Ali não é uma região perigosa. Para as crianças poderem ficar tranquila. Eu vi que é uma região tranquila aí, né? Sim, bem tranquila. Nunca aconteceu esses casos. Tanto é que tem uma outra filha. Ele vai para o treino sozinha. Para o treino sozinho, né? Porque o campo é na rua de cima, é perto. Ia para o treino sozinha. A molecada tudo nasce. Brinca na frente da casa, sabe? Nunca teve problema com isso. Nenhuma família, né? Até esse momento. E como foi o encontro do Enzo? Quem que encontrou? Como que você ficou sabendo? Aí, cara... Até a gente chegar no corpo. Até a gente encontrar. Teve muitos acontecidos, né? Teve o boato que... Esse ser tem ido para o Carnaval, para o Carnaval. Alguns carros foram para a Veracruz, atrás dela, que é uma cidade vizinha. Foi para a Veracruz, atrás dela. Recebemos a notícia que ela tinha chego em Lácio, né? Acho que deu conta do boato. Entraram em contato com ela. Ela recuou para a cidade. E nisso a gente desceu para a casa dela. Polícia e tudo mais. Ela veio frente a frente comigo, friamente. Falou... Não, eu larguei ele no campo de futebol. Eu querendo tirar a informação, a polícia em cima dela. A gente não podia fazer nada naquele momento, porque a gente queria só a informação de onde o meu filho estava. Então, a gente não poderia agir de uma outra forma, porque senão a gente não tinha conseguido nenhuma informação. E nisso que a polícia escolhe com ela, a população voltou às buscas novamente. Isso já era mais de meia-noite. Já era umas de meia-noite e meia, se eu não me engano. Porque eu estava tão cego que eu não consegui prestar atenção em horário nem nada. Nisso a gente retornou para as buscas, na rua do campo. Porque surgiu um caseiro que mora do lado do campo. E ele chegou até nós e ele falou que ela não largou ele no campo. Ela foi em direção à estrada de terra, em direção à Vera Cruz. É esse vídeo que parece ela? Isso, é. Esse vídeo é subindo para o campo. Certo? Aí, quando chega no campo, tem duas estradas. Tem uma estradinha. Uma leva para a Marília, né? O lado do Esmeralda, o famoso Esmeralda. E o outro leva para a Sítio, Chácara, essas coisas que tem por ali, que é de barro mesmo, sabe? Aí, nisso, a gente começou as buscas novamente ali. O meu pensamento, como pai, era um menino de cinco anos. Ele deve estar assustado. Ela largou ele aqui, no meio do nada, escuro. Ele não sabia como voltar. E ele deve ter desmaiado no meio do mato. Era o meu pensamento. Ele, com medo, com fome, com sede, desmaiou no meio do mato. Só o meu pensamento era isso. Eu comecei a entrar no meio de buraco, de tudo. Aí, quando eu escutei assim, acharam, falaram que acharam ele. Eu só escutei isso, entendeu? Aí, eu falei, realmente, acharam? Sim, acharam ele, desse jeito. Aí, eu peguei e falei, então, vamos para lá. Muitos carros foram. A gente começou, andou mais uns 300, 400 metros. A gente já andou. E aí, descemos, né? Uma rua, assim, perto do passo onde ele estava jogado. Na hora que chegou lá embaixo, já os carros já não davam mais para passar. Eu vi aquele monte de gente, já comecei a me bater no desespero. Porque eu desci do carro desesperado. Aí, eu olhei para os meus amigos. Meus amigos só apontou. Falei, cadê meu filho? Na hora que meus amigos apontou, eu já não sabia mais o que fazer. Aí, eu pulei uma cerca. Tinha uma cerca. Onde eu andava mais uns 100 metros. E lá, já tinha umas 5, 6 pessoas em volta do meu filho. Inclusive, o tio dele. Estava lá abraçado com ele, chorando desesperado. Aí, eu fiquei cego, cara. Eu não vi mais nada. Tentaram me segurar. Mas, assim, 6 pessoas tentaram me segurar. Eu, sem palavras, eu cheguei a abraçar meu filho. Eu cheguei a beijar meu filho. A Anne, ela é da área da saúde. Ela chegou lá para ver a puxação do meu filho. Ela olhava para mim, e chorava desesperada também. Aí, eu já entendi o recado. Porque eu vi sangue. Quando eu vi sangue no filho de Bruce, deitado assim, de barriga para baixo, aí, eu fiquei cego. Eu só chorava. Você... Como que estava o Lourenço? Eu gosto dele. Você conseguiu reconhecer? Não, o corpo. É impossível não reconhecer. Tipo, eu só não cheguei e vi o rosto. Não vi. Ele estava com a virada, assim, de short, sem chinelo, sem camiseta. É como se ele estivesse deitado, assim, em um travesseiro, entendeu? Só que, no lugar do travesseiro, era uma pedra, assim, cada no chão. É uma pedra mesmo, tipo um morro, sabe? Mas era uma pedra. Ele é apoiado com a cabeça em cima da pedra. E ao lado, uma pedra, assim, um pedaço de pedra, ao lado da cabeça dele. Ele foi violado. Foi com essa pedra que ele foi atingido. Você falou da adolescente. A gente não vai falar o nome dela, até por conta de ser uma adolescente. Quem era essa moça? Quem é essa moça? Vocês conheciam a região? A família conhecida? São amigos de vocês? Minha família também está de... Quem é? Tem muitas notícias soltando aí que era muita gente, que ela era conhecida. Mas não, não. A gente nunca nem tinha visto. Ela era... Fazia pouco tempo que estava morando lá. Pelo que eu sei, a de Vera Cruz, ela, a família de Vera Cruz. Mas fazia pouco tempo que ela estava ali. Muita gente conhecia ela de vista, que via ela brincando com o pessoal na quadra, jogando bola e tudo mais. Só que nós, família, meus filhos, ninguém nunca teve contato com ela. Nunca, nunca teve contato ou alguma ligação. Entendeu? Então, foi um... Como ela já tem um histórico de violência, um histórico de maldade, tanto ela quanto a família, então, ela não fez porque meu filho chamou... Fala que meu filho chamou de sapatão. Meu filho nunca nem ouviu essa palavra. Meu filho nem sabia o que significava isso. Como que meu filho vai chamar uma pessoa de sapatão sem saber o que significa sapatão? Dentro da nossa casa, a gente nunca ensinou isso. Eu acho que o mínimo que ele deve ter perguntado, bateu uma curiosidade, por que você está usando roupa de mim? O mínimo, eu acho que o máximo, na verdade, que ele poderia ter perguntado é isso. Ele era uma criança de cinco anos. Ele seria mais curioso do que apontador. Isso eu imaginei também. Você me falou que ela tem um histórico de violência, essa adolescente? Tem histórico de violência, inclusive, tem vídeo, soltaram um vídeo dela, acho que foi ontem, soltaram um vídeo dela batendo um menino da idade dela, do tamanho dela, em Vera Cruz, um menino autista. Um vídeo, uma outra pessoa gravando, dando risada, e ela batendo mesmo, dando chute, soco na cara, desse rapaz, entendeu? Autista. E a família dela tem histórico, o avô, o avô já matou uma criança de 12 anos, o pai, os tios já matou a paulada, uma outra pessoa na frente de todo mundo. Então, é um histórico aterrorizante da família. Essa família participou da ajuda da busca pelo seu filho? Não, em momento algum, em momento algum. A mãe, para você ter ideia, quando a gente começou a ir atrás, a gente foi lá onde ela estava, a mãe estava dentro da casa, a mãe começou a segurar a filha, estava a mãe, estava uma outra amiga e estava o namorado da mãe, entendeu? O namorado da mãe, a gente conhece, é de lá, é conhecido, a família, ele só falava assim, cara, eu não sei nem o que está acontecendo, não tenho envolvimento. Ele só se esquivava, ele só saia fora, e falava, se vocês quiserem entrar, vocês podem entrar, ela está aí, ele chegou até a falar que eles não tinham mais nada um com o outro, só estava ali junto no momento, só que a mãe, tipo, em momento algum a mãe falou assim, vamos atrás, filha, fala o que aconteceu, fala o que você fez, não, em momento algum, a mãe só segurava a filha e falava que a filha não tinha feito nada. Na verdade, nesse momento, ela já sabia de tudo, ela já sabia de tudo. ela foi fria igual a filha do estado. Mas como é que você sabe que ela sabia? Cara, isso aí, isso aí eu fiquei sabendo, fiquei sabendo, hoje é, fiquei sabendo na, hoje é dia 15 de fevereiro, quinta-feira de carnaval, quinta-feira da semana de carnaval. Fiquei sabendo na terça-feira, como que eu fiquei sabendo isso? Olha, é muita coincidência, o caso chocou tanto a cidade, para você ter ideia, eu peguei um Uber, tinha um Uber, na noite de terça-feira, eu estava indo para a casa da Anny, e bateu uma coincidência de eu começar a conversar com o motorista, de eu puxar um assunto com o motorista, né? E ele falou para ele, eu só fiz uma seguinte pergunta para ele, você viu a tragédia que fizeram? Não falei, em um momento algum, que eu era o pai da criança, até ele me responder. Ele falou, cara, eu vi sim a tragédia que fizeram com aquela criança, porém ontem, na hora do ocorrido, na hora do ocorrido, eu peguei a menina, a namorada, a suposta namorada desse senhor que fez esse negócio, na delegacia, peguei ela e peguei a mãe dela na delegacia, porque a mãe, a mãe dessa namorada escutou a conversa, ela ligou e confessou o crime, olha, eu fiz isso, 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 isso por volta das 10, 10 e meia, ele me contou que ele tinha feito essa corrida. Ela ligou, confessou o crime e falou aonde o corpo estava e nisso, a mãe da menina, com medo de o caso virar para o lado dela também, foi direto na delegacia e denunciou. Então, no momento que a gente estava na casa dessa menina lá com a mãe que estava protegendo e a população estava revoltada e a polícia estava ali, ela já sabia, a mãe dela já sabia o que ela tinha feito. Porque, inclusive, a namorada dela foi com a mãe, a delegacia contar tudo, é isso? Exatamente. E ali, naquele momento, vocês ainda não sabiam onde estava o Lorenzo? Não sabíamos onde estava o Lorenzo. Ela só falava assim para nós, para a polícia, eu levei ele até o campo e larguei ele ali no campo. Aí eu comecei a questionar, como você me larga uma criança de 5 anos, inocente? Ah, mas eu larguei ele com umas 4 e 5 crianças. Eu falei assim, você largou com umas 4 e 5 crianças? Essas crianças é de laço, porque não vem gente de fora jogar bola. Ainda mais tarde, tarde. Então, você sabe quem que é ou alguém sabe quem que é. Desse jeito, entendeu? Então, eu quero que você me mostre quem que é essas crianças e que você largou ele. Se você realmente largou ele com alguém. Entendeu? Aí, nisso, colocaram o nome dessa outra pessoa que possa estar envolvida. Entendeu? Eu falo, mas fulano de tal passou e viu ele lá no campo. Entendeu? Então, eu quero saber quem que é esse rapaz. Eu quero saber quem que é ele. Aí, foi onde a gente ficou e falou, vamos voltar na busca. O Paulo, desculpa, cortou aqui só para voltar aqui, para eu entender melhor. Você, naquele momento, você vai, tem várias perguntas aqui, uma só que eu preciso puxar agora. Você falou um pouco antes que existia uns boatos já envolvendo essa menina com o seu filho, no sumiço dele. Esses boatos vieram de onde? Está cortando. Você está me ouvindo? Está cortando, Beto. Você está conseguindo me ouvir? Está cortando. Agora eu estou. Ah, deixa eu só ver aqui. Estou na rede, está certo. Então, vamos voltar aqui só para eu perguntar de novo. você me falou um pouco antes que existiam uns boatos já envolvendo essa menina, que é até por isso que você vai até a casa dela, não é isso? Certo. Que boatos são esses? O que ficam falando? É porque, cara, falou assim, na hora de que todo mundo estava desesperado, aí falaram assim para nós, na hora de parar o nosso carro, na hora de falar assim, falaram que viu ele com essa pessoa, indo para o campo. e eu falei, mas quem é essa pessoa que eu não conheço? Ninguém conhece. Ah, a menina mora na rua de baixo. Entendeu? Aí falaram o nome dessa menina, ela mora na rua de baixo. E isso a gente pegou e desceu. Entendeu? Aí a gente desceu, na hora que a gente desceu, a menina já tinha acabado de chegar. E daí vocês ligaram, ela viu que a repercussão estava tanto, estava tanto, até em Veracruz, ela falou, opa, é melhor eu ir embora antes que aconteça algo comigo aqui. Enquanto isso, a namorada dela já está lá na polícia falando que ela recebeu essa ligação. Isso. Enquanto isso, a namorada já estava junto com a mãe já fazendo a denúncia. Lá. E ela não sabia que a namorada já estava denunciando. Então, não sabia. e ela só fala assim, eu deixei ele e tal. Ela responde por que ela pegou o Lourenço? Se ela não conhecia, não era amiga, não era amiga da família, o menino não era parte dela. Por que ela pega o Lourenço? Ela responde para você por que você pega o Lourenço e leva até o parque, lá, o campo? Na verdade, ele só fala que ele só fala que ele queria jogar bola, que ele queria brincar e nisso ela pega e leva ele. Mas o Lourenço faria isso? Pediria para qualquer pessoa me levar para jogar bola? Não. Sete da noite? Não, não. Não, ele não faria isso. Quantos anos tem o seu filho, o seu outro filho? O outro tem dez anos. Então, ele também é bem diferente. A menina tem quatorze anos, né? Ele já viu essa moça? Também não. Nem de escola, né? Não, não, não. Não tinha contato, não tinha nenhum tipo de ligação. Eu vi que ela já tinha até falado para alguns adolescentes, amigos, sobre que ela tinha matado o menino. Ela já tinha contado para outras pessoas. Ela conta os detalhes, como que foi? Não sei se é muito difícil para você falar, mas como foi que ela... Como ela agiu? Não, porque assim, para nós, a todo tempo, ela estava sendo feia e ela negava, né? Ela só negava. Não, eu só larguei ele no campo. É a única coisa que ela usava. Eu larguei ele no campo e depois eu fui para o carnaval. Só. Ela não chegou a confessar para nós que ela levou para tal lugar, o que ela fez, o jeito que ela fez, sabe? Como ela fez. A única pessoa que eu sei que ela contou foi para essa menina que foi fazer a menina de um tamanho. Isso. E sozinha? Ela não tinha ninguém com ela? Então, tem essa questão desse rapaz estar junto, né? Que a polícia fala que esse rapaz ele participou, só que na hora que ele viu sobre o que ela ia fazer, ele pegou e foi embora. Ele falou, não faça isso. Ele pegou e foi embora. E isso é o que a polícia disse para nós. Não sei se é para dar uma analisada, porque ele passou para um audiência de custódia e foi liberado logo em seguida, no mesmo dia. Ele está com 40 e quantos anos? Cara, esse rapaz tem em torno de 15, 16 anos. Também é menor de idade. 15, 16 anos. Por que? E ele foi ouvido? Ela ia fazer o quê? O que eles iam fazer com o Lourenço? Por que? Porque ninguém passou, se não foi passado para nós ainda a versão dela, que ela tentou nada, não chegou nada até nós. Ou seja, ela conseguiu. E teve um vizinho que foi fundamental também, que viu eles passando, não é? Que até a ponta... Isso é, o vizinho da chácara, da chácara ao lado do campo, do caveiro. Porque se esse vizinho não tivesse visto eles passando e fosse falar da câmera, ia ser mais difícil chegar nessa moça. Ia ser mais difícil. Elas já tinham falado para a namorada, porque ela teve que se exibir, é isso? É, exatamente. Ela foi presa, ela está na... Ela só foi presa, ela está naquele centro de detenção de... Menor de idade. Isso, é da Sartuba, isso. Como que está hoje a família dela? Ela pediu desculpa para vocês? Ela está com... Como é que está a família? Cara, eles estão, na verdade, meio que se escondendo, porque a população está tão revoltada, está todo mundo chocado. Então, o medo deles é o quê? Vamos vir atrás, porque tem muita gente atrás, tem muita gente atrás da família, tem muita gente. o problema é que, assim, não se faz justiça com justiçamento, tem que aguardar as vias... Esperar. Esperar. Infelizmente, você vai ter que enterrar o seu filho e vai ter que viver um luto até tudo isso se ir para frente. Como é para você saber que ela não vai ficar mais do que... vai... seis anos na cadeia? Cara, é... É, é... Chega a ser engraçado, né, essa linha, porque eu penso assim, é menor para decidir... Ela só não é menor para decidir a sexualidade, para ela fazer uso de drogas, para ela ser agressiva, para ela fazer tudo que há de ruim. Agora, para ficar presa e pagar como um adulto e sim como as atitudes dela, aí ela é menor, entendeu? Então, acho que é assim, se ela tem essas atitudes de um adulto, se ela tem... Faz tudo que um adulto faz, né, o porquê não pagar como um adulto, né? Se ela fez um crime como um adulto, porquê que não pague como um adulto também? Então, é... Infelizmente, essa lei... Essa lei não colabora, né, com a gente. Então, é revoltante. É revoltante saber isso. Você falou que ela... Pela idade, ela já pode escolher a sexualidade, usar drogas. Ela usa drogas? Ela estava sob efeito de droga? Sim, sim. Isso... Isso... Não, ela... No momento, ela não estava, né? Não estava... Não adianta querer usar isso como uma desculpa que estava drogada. bem falado, ela fala que estava sob efeito de droga? Não, não, isso não. Em momento algum, ela estava bem tranquila, sabe? Muito freia, muito freia, uma pessoa normal, como se nada estivesse acontecendo. Então, não adianta a gente usar que foi por conta de droga, bebida ou algo assim, entendeu? Mas ela usa drogas? Usa a gente pelas redes sociais que a gente vê, Que a gente viu, né? Como é que está a mãe do Lourenço? Como é que está a sua ex-mulher? Como está o irmão do Lourenço? A gente... Eu vou falar geral, a gente está chocado, né? A gente está tentando buscar forças, se reunir diante de amigos, parentes... Foi, travou. Voltou. Agora voltou. A gente está tentando buscar o máximo de força possível aí um do outro, entendeu? Inclusive, ontem a gente estava junto, a gente conversou, a gente bateu um papo com o nosso filho, né? Entre os avós, os tios. Então, a gente está dando força, né? A cabecinha dele ainda não entende, né? Ele sorri, ele pergunta, ele brinca, mas acredito que para ele vai ser um pouquinho mais fácil pela idade, né? De passar por isso. Só que, enquanto a gente está com amigos e famílias reais, a gente consegue se distrair um pouco. É só lembranças boas, é só risada, momentos engraçados do Lourenço, né? Mas, quando a gente se encontra sozinho, é aí que vem a realidade e o Bach, né? Esse rapaz que estava com ela, que passou por audiência de custódia, que saiu, vocês sabem quem é? Qual é a história dele com vocês? Não, também não sabemos, quem conhece é a população, né? Ah, é fulano de tal, é de tal lugar, mora de tal lugar. Você sabe quem é a pessoa? Não é que a identidade para vocês foi negada? É, então, eu só sei, eu só fiquei sabendo quem é essa pessoa depois do boato, que vi foto e tal e tudo mais, mas também não era ligado a nós, não. Também suas mulheres, nada, ninguém... Não, nada, ninguém. Não era do nosso convívio. Alguma outra criança por ali, depois, ou tem falado, vocês estão buscando para ver se elas estavam agindo contra outras crianças da idade do Lourenço, o que faziam com essas crianças? Porque está parecendo que eles iam fazer alguma coisa, o que a gente não sabe. Então, dura que não tem, cara. Nem uma criança falou. Ó, só teve um rapazinho, um molequinho pequeno, inclusive, na hora da busca, a gente colocou ele dentro do carro, tudo, e quando ela estava ali perto do campo, ele chegou a falar, ela falou, não, eu só vi ela subindo, desse jeito, só vi ela subindo com ele aqui, e ela me falou que ele, já é uma outra versão, e ela me falou que ele tacou uma pedra nele, entendeu? Só falou isso. Que ele tacou uma pedra nela? É, que o Lourenço tacou uma pedra nela. Tacou uma pedra nessa moça, tá? Isso, é. Aí, tipo, então, essa foi uma versão dela, na hora que ela viu que o negócio começou a esquentar, já para o lado dela, entendeu? Aí, depois, na hora que a levou, foi levada para a delegacia e tudo mais, foi onde ela confessou realmente o verdadeiro crime, né? Que foi levou, pegou ele, levou para lá, e falou essa versão que ele tinha chamado de sapatão. Em momento algum, para a polícia, ela passou sobre a pedra, em momento algum, a polícia, ela passou isso. Porque se ela já bateu no menino autista, com alguém gravando, ou seja, ela nunca está sozinha, ela tem sempre alguém... Sempre tem alguém. ...pandindo o mal dela. Exato. É, aquilo ela já estava passando, porque é natural que se ela já fez com o menino antes, talvez o Lourenço não tenha sido a segunda vítima, talvez tenha tido alguém ali que ainda vai aparecer para mostrar, porque ela foi atrás de um menino que estava menino de cinco anos, gente. É muito defeso, faz o que você quiser com menino de cinco anos. Muito defeso, muito defeso, brincalhão, inocente, então, tipo assim, deve ter passado, eu vi na minha cabeça, passou, vamos ali brincar, vamos ali jogar bola, mas já na intenção de fazer algo, na intenção de fazer alguma coisa. Ela levou para o lugar, ela levou para o matadouro, né? Isso, foi na intenção de realmente querer fazer alguma coisa, entendeu? Sem motivo, sem motivzinho. Essa camiseta é do Lourenço? Isso, é. Ele gostava muito de jogar bola. Ah, para mim, qual é o time? Portugal. Ele é fã. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, é. Que pena que ele não conseguiu conhecer ali o... Sim, sim, é fã, fã demais. Que legal ser fã de Portugal e do Cristiano Ronaldo. Meu Deus. Está tudo muito recente para você ainda. Você já consegue pôr o Lourenço no passado, no verbo, ele era, ele foi, você ainda se perde? Eu me perco, me perco. Inclusive, às vezes, eu vou chamar o Davi, e eu, ao invés de falar Davi, eu falo Lourenço. Você está com alguma ajuda? Oi? Voltou. Você está com alguma ajuda, Paulo? Algum remédio? Algum apoio psicológico? Não, nada no momento. Eu só tomei, só tomei dois dias seguidos, tomei remédio para poder dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo me alimentar direito, né? Então, inclusive, eu tenho que ir atrás, tem que ir atrás, cara, porque tem muita gente fazendo por nós, entendeu? Então, montaram páginas, se é baixo assinado, então, eu preciso ir atrás para ver, em relação ao advogado, as coisas que eu quero estar por dentro do caso, eu quero ir até o fim, às vezes, o que vai dar isso? É porque, assim, quando você tem uma vítima que morre da maneira que seu filho morreu, outras vítimas ficam vivas, que são você, o Davi, a mãe, a Anne, sua namorada, que esteve no meu local e vê a pulsação dele, são as vítimas vivas, que a gente chama, né? E vocês precisam ter, por quem partiu a pulsa, para fazer a justiça em nome dele, que é super importante. E eu ia te falar isso, que seria interessante você ter um advogado, para poder dar acompanhamento no processo, senão você não consegue muita coisa ser um advogado, Eles que sabem dessa parte. O que você não falou para o Davi que você queria ter falado? Ou você falou tudo o que você queria ter dito para ele? Para o Lourenço que você fala? Para o Davi, é o que você falou, está vendo? Davi, eu já tenho problema com o nome, daí fala de irmão com irmão, eu já vou trocando os nomes. Para o Lourenço, para o Lourenço, o que você falaria, o que não falou? Ou você está em paz, você falou tudo para ele? Cara, eu acho que, eu acho que eu vivi o máximo, o máximo do, meu tempo ali, que eu estava com ele, eu sempre me dediquei, sempre fui um bom pai, sempre me estressei, a todo momento, eu sempre participei, brinquei. Então, acredito eu que, que eu acho que o que eu deveria ter feito, e aproveitado mais do que eu já, já aproveitava, entendeu? Se eu saberia, soubesse, que seria nosso último final de semana, eu acho que, sem explicação, cara, porque, agora o que resta é eu lutar, e conquistar tudo o que ele me pedia, né? O que que ele pedia? Ele era um menino muito sonhador, né? Então, ele falava, o que ele mais, mais se perguntava, era, ele falava, era, pai, quando você tiver dinheiro, você compra uma casa bem grande, com piscina, e campo de futebol, você me leva para viajar, você me leva, ele falava, ele não falava praia, ele falava paia, ele era papai, né? é isso, o que resta é ficar aqui, lutar pelo Davi, O que era pra gente viver junto agora, se dedicar totalmente ao Davi. Por isso que eu falava, você tem a chance agora de também, não transformar o Davi numa sombra do Lourenço, mas viver através do Davi, um pouco do Lourenço também, né? Exatamente. Outros próximos, é muito novo, outros filhos que você vem a ter, então é uma possibilidade de você ter o tempo, a gente, o tempo, a qualidade do tempo é muito importante, né? Pra gente seguir com o que a gente gosta de verdade. Inclusive, inclusive, esse estabelecimento onde a câmera pega, inclusive, alguns anos atrás, eu trabalhei lá, trabalhei muito tempo lá, e nessa semana, na semana passada, na quinta, na sexta-feira, eu estava trabalhando, fazendo um freelance lá, e nisso eu vi, porque é muito próximo da casa do Lourenço, de longe eu consegui ver, foi a última vez que eu vi ele, de longe eu consegui ver na frente da casa dele, correndo, brincando com a mão dele, só que eu não consegui ir até lá, dar um abraço, porque eu saio tarde, eu só vi de longe, porque é muito complementado, estabelecimento, atendimento ao público, tudo, então eu consegui ver o Lourenço de longe, foi a última visão que eu tenho dele, assim, é ele correndo, brincando. Eu ia te perguntar isso, quando foi a última vez que você viu? Aí. Mas, você viu ele vivo, você viu ele brincando, feliz. Sim, isso é feliz, estava brincando. A última coisa que você falou para ele, naquele fim de semana, foi o quê? Dorme, Lourenço, está na hora? Qual foi a última conversa que vocês tiveram? Além desses sonhos todos do Lourenço, sobre o que vocês conversaram? Porque é esse dia a dia da vida que é o mais saboroso sempre, a gente não pensa não, pode. Então, a gente conversa com vocês normais. Cara, o último, o nosso último momento junto ali, foi, eu estava levando ele embora, a gente foi até um supermercado, a gente foi com a Anne, aí depois dali a gente ia pegar o ônibus, ele falava, vamos para o ponto de ônibus, vamos lá. A gente foi, ele com a chuteirinha dele na mão, que estava em casa, ele falou, vou levar minha chuteira aqui, vou treinar, amanhã vou treinar com o Davi. Aí ele levou a chuteirinha dele junto, e a gente ficou ali naquele ponto de ônibus, não achava ônibus, enfim, acabou chamando o Uber, ele falou, então vamos embora. Aí chegou lá, ele me deu um abraço, ele falou, pai, eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito, eu te amo muito, e foi o último momento ali que a gente teve, aí eu falei para ele, quando chegou na minha casa, ele, pega lá sua bicicleta, vamos dar a bicicleta aqui, vamos andar um pouquinho. Ele falou, não, a bicicleta está quebrada, aí a gente não conseguiu dar a bicicleta ali, só me deu um abraço, entrou para dentro, e eu fui embora. É a vida normal, é a boa vida, é a vida do dia. Aí quando eu cheguei em casa, ele me mandou um áudio, ele me mandou um áudio, e falando, eu te amo muito, eu te amo muito. Esse áudio você vai ouvir sempre? Sempre, cara, eu não paro de ouvir. Você tem como me mandar esse áudio? Tem. É um áudio. Para eu poder ouvir o Lourenço? Sim, eu não vou falar que é um áudio longo, é coisa de segundos ali, sabe, mas ele fala algumas coisas, aí depois no final ele fala, te amo muito, te amo. Se eu puder mandar, eu te agradeço, daí a gente ouve o Lourenço falando também. Ô pai, ouve, ouve a música que eu, que eu cantei aí. você não vai trazer a minha estrela, tanto você sair aí do trabalho, você não avisa, Beijo, te amo. E a tia? Beijo, te amo. Bença. Bença. É bom quando a gente consegue ouvir a voz de quem isso foi. E essa voz fica eterna, né? Então você vai conseguir ver isso. Sim. Você agora vai entrar numa luta grande. Sim. De... Se você puder abraçar uma causa em nome do Lourenço, vai ser o quê? Cara, justiça. Eu estou atrás da justiça. porque a gente não vai chegar. Eu digo assim, algumas pessoas passam pelo que você passou, se tornam, as vítimas se tornam grandes nomes de grandes coisas depois. Então você tem, por exemplo, o Henri Borel virou uma lei que agora criança que apanha, abusada, tem uma pena maior ainda de pena. A Glória Pérez conseguiu transformar homicídio em crime doloso. Você vai querer que o Davi, o Davi não, desculpa, o Lourenço seja um pouco a cara de uma vítima de menores de idade e, portanto, vamos discutir a maioridade penal? Sim, com certeza. Com certeza. Isso vira um ícone, né? É, velho. Não tem, né, cara, como a gente deixar uma gravidade dessa que é reta só na mão da justiça por isso mesmo. A gente não tem que pensar só no que aconteceu com o meu filho e sim no que pode acontecer com mais crianças, né? o que a gente puder fazer, o que a gente puder ir atrás, a gente vai. Você não esteve mais ainda da frente a frente com essa moça? Ou se ela foi presa? Não. Não? É, foi presa. Adolescente. Não tive nada. Eu acho que está muito cedo para eu te perguntar se você se imagina um dia estar andando na rua e cruzar com ela. Mas fica aqui porque isso é algo que é o que eu mais percebo nos familiares de vítimas é que depois se encontra no supermercado. Então, nem me responde porque eu acho que esse é o momento que você tem que parar para refletir porque eu tenho percebido o quanto é a realidade é pesada para as vítimas vivas que é esse estar andando num parque e encontrar aquele que te tirou alguém que você amava tanto vivendo a vida normal como se nada fosse. Mas fica para uma reflexão sua porque isso em um momento pode acontecer. Paulo, assim, eu, assim, de verdade, como eu comecei eu não sei que dor é essa que você sente. Eu acho que deve ser dilacerante minha sugestão é procurar além de um advogado um apoio psicológico, emocional porque é bom você falar da alma também além de falar da lei. Minha sugestão que você faça o canal vai estar aberto sempre que vocês quiserem falar trazer atualização do caso trazer mais novidades se você souber futuramente como foi toda a dinâmica do crime se esse outro menino aí esse outro adolescente participou ativamente ou não por favor entre em contato e a gente já faz uma segunda entrevista. Tá, beleza. Bom, não vou falar para você ficar em paz porque não é momento de paz agora é momento de luta. Então você vai precisar todo dia acordar e ir para essa luta. Você, a mãe do Lourenço, o Davi que vai crescer com isso, sua namorada, Ana e todos vocês. exige muita força para vocês e aqui o que a gente puder fazer para deixar esse caso sempre mais em evidência para que a justiça seja feita mais em evidência a gente está aqui para isso. Muito obrigado, João. Muito obrigado. Queria muito ter conhecido o Lourenço. Eu gosto muito lá de Portugal e vou bastante para a Lida Madeira que é onde Cristiano Ronaldo nasceu e é muito um dia ter encontrado o Lourenço sem saber que ele era andando ali com a camiseta de Portugal. mas é o sonho dele realizado por vocês também. Obrigado. Um abraço. Fiquem bem. A todos nós. Obrigado.